E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Gutierrez Baron, repórter da TVAL, e aqui comigo está o vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Maurício Scudlark, do PL, o nosso entrevistado no programa Fala, Deputado, de hoje. Que alegria, sejam bem-vindos. Estamos aqui no nosso gabinete na vice-presidência. Vamos acompanhar os trabalhos. É aqui o nosso gabinete. Seja bem-vindo. Obrigado. Aqui dos locais mais importantes é a recepção. Estamos aí com a Simone, que é lá do extremo oeste catarinense. Ah, extremo oeste. Desde longe. Aqui nós recebemos pessoas de todo o estado. Aqui temos a Ana Off, cuida da imprensa. A Inês, trabalhando a parte administrativa. A Juliana, também, nos requerimentos, homenagens. Temos a Cleide, que também cuida aqui da parte de emendas parlamentares, junto com a nossa chefe de gabinete. A Michela, eu tenho 40 anos de polícia, sou procurado muito pelos policiais. Então, projetos da segurança pública, polícia civil, polícia militar, bombeiros, são acompanhados pela Michela. Então, essa equipe de gabinete nos atenta. A gente percebe que a representatividade feminina é muito forte aqui no gabinete, né? Muito forte. Uma equipe muito competente, muito dedicada, comprometida. Ali nós temos também a equipe masculina. Nós temos uma sala de reuniões, né? Eu estou numa audiência ou atendendo alguma pessoa. Eles trazem o convidado, a pessoa que veio à assembleia, com pleito, com projeto de lei, algum debate, vereadores, prefeitos. Aqui nós passamos a maior parte do dia, né? A chefe de gabinete, a Jerusa, né? E aqui o gabinete, onde a gente faz o atendimento. Nós temos aqui um quadro da polícia civil. A gente sabe que o deputado fez carreira na polícia civil, né? Exatamente. Mais de 40 anos da polícia civil. Eu entrei 11 de fevereiro de 82. Então, já passou de 40 anos. Aqui eu recebi o título de cidadão honorário de Itapuá. Então, para mim também, um orgulho muito grande para receber. A gente percebe que o deputado tem uma atuação aí espalhada pelo Estado, né? Tanto no oeste como no litoral. Exatamente, Gutião. A gente trabalha na última eleição. Nós fizemos voto de 280 municípios. Uma história aí bem espalhada em diversas regiões. Mas vamos começar a entrevista, deputado? Vamos lá, Gutião. Com as ordens. Deputado, obrigado por nos receber aqui no seu gabinete e também por participar do nosso programa. Obrigado pela oportunidade de recebê-los também aqui. Poder mostrar o gabinete, a nossa equipe. As pessoas, às vezes, não têm ideia do funcionamento da Assembleia. Inclusive, muitos que vêm aqui, que passam uma manhã, eles ficam impressionados com o movimento, o número de pessoas que vêm, cada região com um pleito, com um pedido, uma categoria, uma questão de um projeto de lei. E daí começam a entender um pouco. A maioria diz, pô, eu pensei que vocês chegavam perto do meio-dia, tomavam um cafezinho, tinham uma reunião e era uma conversa e tal. Na verdade, a gente chega aqui oito, oito e meia da manhã e sai perto das oito horas da noite. Normalmente, esse é o trabalho. O dia inteiro com reuniões, sessões e atendendo pessoas. Exatamente, deputado. O senhor é um deputado parlamentar já experiente aqui na casa, está no quarto mandato. Deputado, já ocupou, inclusive, um cargo na mesa diretora. Ocupou o cargo de quarto parlamentar. E desde o início do ano, ocupa a primeira vice-presidência da Assembleia Legislativa. Gostaria que o deputado falasse um pouco para a gente sobre essa experiência e também sobre as ações desenvolvidas à frente desse cargo. É, o quarto mandato, nós tivemos como suplente, mas foi um período curto, mas também de muita atuação. Era um momento de convocação extraordinária na época e que a gente conseguiu o projeto, a primeira lei estadual referente à aposentadoria especial para a polícia civil naquela época. E nós tínhamos uma legislação federal, não estava sendo aplicada aqui pelo IPREV e a gente conseguiu aprovar naquele momento. Fui quarto secretário da mesa. Uma atuação também nos tira das comissões, mas é bastante importante. E como você disse agora, vice-presidente da Assembleia. Então, você nas comissões, você acompanha mais a tramitação dos projetos. Eu estava na CCJ, em duas oportunidades, na Comissão de Segurança Pública, na Comissão de Ética. E com isso, por ali passa tudo o que acontece na Assembleia Legislativa. E agora, na mesa, uma atividade administrativa, procurar oportunizar os 40 deputados a exercer com a maior liberdade possível o seu mandato. Eu procurei fazer isso, inclusive, Gutiérrez, na Comissão de Ética, porque vinha representações, às vezes porque um deputado se exaltou, falou alguma coisa. Mas o deputado, ele tem a voz e o voto, é as forças do deputado. Então, se nós formos tolher algum desses mecanismos de atuação, o deputado é ruim. Então, sempre procurei ser muito coerente nessa questão. E na vice-presidência, o deputado Sopelso, o presidente, cuida da parte financeira, administrativa. Claro que ele debate com a mesa, a gente tem as reuniões, para procurar fazer o melhor possível, aplicar da melhor maneira o recurso que o Legislativo tem, mostrando o trabalho feito e deixar o trabalho acontecer em prol dos catarinenses. O deputado tem uma trajetória longa aí na questão da área da segurança pública. Inclusive, o deputado já falou para a gente na entrada, no início do programa, o deputado foi delegado de polícia, da Polícia Civil, durante muitos anos e tem atuado aqui no Parlamento em favor do desenvolvimento dessa área da segurança pública para atender melhor o cidadão. Nesse sentido, o deputado tem feito algumas emendas ao Orçamento do Estado para destinar recursos para a compra de viaturas. Já foram mais de 2 milhões destinados, né, deputado? Exatamente. Nós estamos aí já com aproximadamente 4 milhões, entre o que foi para a Polícia Militar, Polícia Civil e, inclusive, algumas demandas de municípios para construção, delegacia, de destacamento da Polícia Militar. Nós somarmos isso, eu não tenho o total aqui, mas vai para um valor bem significativo. Eu entendo que a segurança pública, ela mexe com a vida do cidadão em todos os sentidos. Seja na questão da própria segurança, do ir e vir, de você morar numa cidade com segurança, do teu filho atrasar a tua filha, mas você saber que não é problema de segurança. Um município com boa segurança, com viatura, com efetivo, o teu imóvel, ele muda o valor. Você tem um terreno, uma casa, um apartamento. Num município inseguro, num bairro inseguro, a avaliação é uma. Você tem um imóvel numa cidade, num bairro com segurança, Então, digo que a segurança pública mexe, inclusive, com o patrimônio das pessoas. E agora, a última compra de viaturas da Polícia Civil foi um total de 7 milhões, dos quais o governo do Estado entrou com 2, o deputado Maurício Cudlar com 2, e outros 3 milhões foi dos demais deputados que ajudaram. Foram 43 viaturas. Foram tecladas aí de delegacias no Estado todo. No Estado todo. Das quais, 16, eu pude atender solicitações de autoridade, de delegado, de prefeitos, vice-prefeita, da própria comunidade para a gente destinar. Então, eu vejo que a emenda ajuda muito, porque o governo tem que pensar o macro. Mas nós que estamos, todo final de semana, em alguma região, algum município, nós sentimos ali o que a população está vendo de mais urgente. E isso a gente consegue resolver com a intervenção direta, que é através também das emendas impositivas. Ainda nesse assunto da segurança pública, deputado, eu gostaria de falar de um projeto de lei que o senhor apresentou aqui no Parlamento, que ele propõe a criação de um cadastro, né, com o objetivo aí de criar mais informações, de conseguir mais informações sobre o número de pessoas, quem são essas pessoas que vivem em situação de rua aqui em Santa Catarina. A gente sabe que, infelizmente, com a pandemia, né, com essa crise criada pela pandemia, o número de pessoas em situação de rua cresceu aqui no Estado. E é importante o Estado criar políticas públicas para atender essa população. Mas políticas públicas eficazes só se fazem com boas informações, né, deputado? Por isso que é a importância desse projeto. Exatamente. Eu participei de várias reuniões com segmentos da comunidade nesse pleito da segurança pública e, principalmente, esses pequenos furtos de portão, de fio, de fio de cobre, mas que, muitas vezes, trazem um dano muito grande. Você, de repente, com um furto de fio, você desativa a iluminação de um colégio, de um posto de saúde, até de um hospital. Então, principalmente, as grandes cidades estão enfrentando um problema grave dos moradores, das pessoas em situação de rua. Eu já fiz, já aprovei aqui uma lei que obriga o ferro velho, quem faz a compra desse material, a emitir nota de entrada com o nome e CPF de quem está fazendo a venda. Que é uma forma de tentar coibir, porque se não tiver o receptador, não tiver quem compra, ou a pessoa não vai furtar, não vai tirar esse material. E, agora, estou com um projeto de lei para obrigar a cadastrar, num cadastro único, estadual, os moradores em situação de rua. Porque, muitas vezes, você não sabe se quem está ali está porque quer, se está com um problema psicológico, se está com um problema do uso de drogas. Se ele quer emprego, não quer. Da onde que ele veio. Muitos desses moradores de rua acabam, às vezes, indo a óbito e a família fica o resto da vida procurando. Então, nós precisamos ter... Um cadastro de desaparecidos e a família não consegue... Não consegue encontrar. Então, nós temos que ter um controle. Eles, o morador em situação de rua, está ficando na frente de loja, na frente de residência, na frente de locais. Nós temos que preservar o direito também do cidadão de bem, nesse sentido. Então, eu vejo que essa lei foi muito bem recebida pelo Ministério Público, Polícia Militar, Assistência Social, Saúde, todos que têm que trabalhar para que a gente resolva e tire da rua as pessoas em situação de rua. Além de fazer parte da mesa diretora como primeiro vice-presidente, o deputado também faz parte da bancada do Oeste, que é um colegiado muito importante e muito atuante aqui no Parlamento. Recentemente, a bancada do Oeste tem trabalhado muito junto ao governo do Estado para conseguir uma solução mais definitiva para o problema da estiagem. É um problema que atinge muitos agricultores da região oeste e, infelizmente, tem se agravado nos últimos anos. Deputado, como é que estão essas tratativas com relação à estiagem? Elas avançaram muito. A atuação da bancada foi muito forte. Na questão da estiagem, nós já tivemos um problema na questão do preço do leite, nós já tivemos a questão das rodovias, que quando o governo do Estado disse que iria destinar recursos para 470, nós fizemos, através da bancada do Oeste, mas que os recursos fossem para o 63, que é no Oeste, para o 285, que é no Sul, e para o 280, que é no Norte. Então, nós trabalhamos essa questão. Agora, a questão da estiagem, nós vemos que nós trabalhamos, o governo ouviu, mas ainda o retorno não está aquilo ideal, porque começa a chover, cessa a estiagem, não se resolve o problema preparando o agricultor com o mecanismo para estocar, para armazenar água, o problema parece ser resolvido e o ano que vem a gente vai ter uma nova estiagem e vamos estar com tudo de novo. Então, tem que fazer um programa para resolver a questão com um armazenamento adequado. Santa Catarina tem um volume de chuva bom e tem falta de água. Então, falta, nós conseguimos ter um programa permanente para resolver. Deputado, chegamos ao final da entrevista e, infelizmente, o tempo passa rápido, teria muitos outros assuntos para a gente tratar, mas eu gostaria de agradecer muito a sua participação e também por nos receber aqui no seu gabinete, mostrar a equipe. Obrigado, obrigado a vocês e a toda essa equipe da TVA, que foi um trabalho fantástico, levar o nosso trabalho ao cidadão é importante, que ele conheça, que ele acompanhe. Eu sempre brinco, a minha mãe acompanha as sessões, ela mora aqui em São José, 83 anos, e se eu não aparecer lá numa reunião, numa comissão, na sessão, ela me liga para saber se eu estou no trabalho. Então, a gente vê a importância da TVA, da comunicação, da Alesc, nesse contato nosso com a população. Agradeço, muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos, nada é por acaso nessa vida, tudo nas mãos de Deus. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, deputado. E obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça que para rever este e outros programas, basta acessar o canal do YouTube da Assembleia Legislativa. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí